ARIES Sua mente estará mais clara e isso favorece os estudos e o aprendizado de maneira geral pra você, ariano. É hora de trocar ideias com outras pessoas, ensinar e aprender. Use o dia pra desenvolver uma nova habilidade, começar um novo livro ou planejar um novo curso. Cor do dia é o preto, número de sorte 45. TOURO Busque a companhia daqueles que você confia, taurino, e esteja cercado de pessoas positivas nesta quarta-feira. Há uma tendência grande pra que você se contamine com a negatividade de outras pessoas, é preciso cuidado. Volte a sua energia pra você mesmo e se nutre de bons sentimentos e de bons pensamentos. Cor do dia é o laranja, número de sorte 40. GEMEOS GEMEOS Diminua o ritmo geminiano, porque você não chegará a lugar algum se estiver exausto. Aprenda a fazer pausas e saiba quais são os momentos pra recarregar as suas forças. Dê um passo pra trás, descanse. Se planeje melhor e volte ao campo de batalha. Cor do dia é o branco, número de sorte 54. CÂNCER Uma pessoa próxima a você tem exatamente a resposta que você precisa pra resolver um problema canceriano. Então peça ajuda e não tente dar conta de tudo sozinho. A lição do dia é aprender a receber ajuda das pessoas que se preocupam com você. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 15. LEÃO Você vai precisar lidar com os sentimentos mal resolvidos do seu passado, leonino. Use esse momento pra fazer uma limpeza interior e deixar o que não te serve mais pra trás. Isso poderá abrir caminhos pra novas experiências e possibilidades. Aprenda a parar de carregar os pesos do que já passou. Cor do dia é o rosa, número de sorte 28. VIRGEM Cuidado pra não se sobrecarregar com muitas tarefas, compromissos ou obrigações, virginiano. Porque o alerta dos astros pra você nesta quarta-feira é pra aprender a estabelecer prioridades. Não tente abraçar o mundo, escolha bem onde você coloca a sua energia e o seu comprometimento. Cor do dia é o violeta, número de sorte 49. LIBRA Resoluções virão para os librianos hoje, atenuando os conflitos e trazendo um clima de maior harmonia pra sua vida. Reconciliações e aproximações afetivas são todas favorecidas pra você neste dia. Então, abra-se pra esse poder. Cor do dia azul claro, número de sorte 3. ESCORPIÃO Você precisará fazer escolhas importantes ao longo do dia, escorpiano, e por isso deverá buscar pelo equilíbrio entre a mente e o coração, pra tomar os melhores caminhos. Considere bem as suas opções e você saberá qual delas coloca os seus pés na trilha da sua felicidade. Cor do dia é o verde, número de sorte 21. SAGITÁRIO A palavra do dia pra você vai ser sorte, sagitariano, e isso significa que você pode esperar por surpresas bastante agradáveis hoje. Os projetos pessoais são favorecidos e ganham o impulso das estrelas, e a clareza mental trará novas e boas ideias à sua mente. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 1. CAPRICÓRNIO Muita emotividade vai tornar o seu dia cheio de afeto, capricorniano, e será importante buscar pessoas com quem você possa dividir e trocar esses sentimentos todos que virão à tona no seu coração. Use a quarta-feira pra dar e receber carinho das pessoas especiais. Cor do dia azul escuro, número de sorte 41. ACQUÁRIO Cuidado com as negociações, acordos, empréstimos e assuntos envolvendo dinheiro, aquariano. Não haja impulsivamente e preste bastante atenção nos negócios que você fechar nesta quarta-feira. Se for preciso, tire um tempo pra pensar melhor e analisar a situação. Cor do dia é o cinza, número de sorte 13. PEIXES Use os obstáculos do dia pra impulsionarem o seu sucesso, pisciano. Não deixe que os conflitos, desentendimentos ou dificuldades sejam muralhas no seu caminho. Mas faça deles os degraus do seu crescimento pessoal. Esse é o aprendizado que o dia reserva pra você. Cor do dia é o roxo, número de sorte 5. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.